Os olhos ainda brilham quando penso em você O coração dispara, já não sei o que fazer Perdido nesse mundo, sentimento e ilusão Ficado no vazio, acreditei na solução Esprezei o sentimento, machuquei meu coração Jogado ao destino, sem carinho e sem amor Fui nocauteado e caí sem levantar Entendi as esperanças e a alma de acreditar Que não fossem capaz de crescer um dia Tenho no pensamento, seu sorriso, seu olhar E no coração esse desejo de te amar O tempo passou e ainda está aqui dentro Já tentei de tudo, já tentei de esquecer Mas nem depois de tudo sou capaz de compreender Que é todo o céu que bate no meu pé Os olhos ainda brilham quando penso em você O coração dispara, já não sei o que fazer Perdido nesse mundo, sentimento e ilusão Ficado no vazio, acreditei na solução Esprezei o sentimento, machuquei meu coração Jogado ao destino, sem carinho e sem amor Fui nocauteado e caí sem levantar Entendi as esperanças e não pude acreditar Que não fossem capaz de esquecer um dia Tenho no pensamento, seu sorriso, seu olhar E no coração esse desejo de te amar O tempo passou e ainda está aqui dentro Já tentei de tudo, já tentei de esquecer Mas nem depois de tudo sou capaz de compreender Que é todo o céu que bate no meu pé Que é todo o céu que bate no meu peito E no pensamento, seu sorriso, seu olhar E no coração esse desejo de te amar O tempo passou e ainda está aqui dentro Já tentei de tudo, já tentei de esquecer Mas nem depois de tudo sou capaz de compreender Que é todo o céu que bate no meu peito E no coração esse desejo de te amar